humm comadre 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 escuta comadre eu te dizer agora comadre chegou a minha vez ah comadre não levado a nipo comadre não levado a nipo comadre agora chegou a minha vez assim vou comprar sim sim agora ando com famosas estamos com famosas agora hoje que estou a falar agora estou para sair estamos aí comprar próteses com essa com a barbie e nem mano assim não dá para falar digo de próteses de melda cinco milha aquelas proses caras mesmo colorido quer comprar uma prótese só tipo para fazer limpeza outra prótese vou usar só para lavar pratos outra prótese vou usar mesmo não sei a cozinhar cada atividade vai ter sua própria prótese comadre é tempo é tempo quando chega tempo de alguém tem que se respeitar e chegou meu tempo ah vai te calar comadre humm lá estou para comprar prótese sim né mano assim aquela que você conhece e barbe humm tá 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 vamos para ir comprar prótese e como você vê a elas a revano vai continuar e ela vai anos humm compram prótese de verdade só baixa no cani pontiça vai encher suas facas com a turística mas já não aquelas jeifes tem boas próteses humm ah vão me sentir acho que vão começar a me fixar vai ter carne lá em mim no bairro porque eu não quero brincar quero comprar prótese mesmo no evento vala vitamina só humm tá chamando vamos eu tenho uma lata cheia de dinheiro eu tava andando a guardar lá eu eu não sei essa coisa de de stick não stick tu vai ver que vão ganhar no começo a malha depois não tiram dinheiro que que então já cansei desses problemas de stick agora tu vai fazer stick na minha própria casa tenho uma lata cheia de dinheiro humm vou te mandar fotos no whatsapp comadre tá bom só jogue onde joinha jogue jo jogue Quem levou meu dinheiro ali? Dinheiro? Sim, dinheiro, sim, sim, dinheiro. Quem levou meu dinheiro? Eu não levei dinheiro, mamãe, eu. Estava ali na lata, estava na lata. Na lata? Eu nunca peguei nenhuma lata, nunca vi nenhuma lata. Eu não conheço nenhum dinheiro, eu não levei dinheiro, mamãe. Você sabe? Eu quando quero dinheiro, eu peço. Não cheguei de levar dinheiro, mamãe. Eu não levei dinheiro. Júnior, 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 deixa de me estressar na cabeça. Você sabe o que eu queria fazer com aquele dinheiro? Eu, malta, nem uma boneca, barta, não à minha espera para irmos comprar. Eu até lavei cabelo, não está a ver como é que é a marinha flástica aqui? Estão à minha espera, celebridades. E vocês levaram meu dinheiro? Júnior, quem levou meu dinheiro, pá? Mamãe, eu estou a falar sério, eu não levei dinheiro, juro. Não levei dinheiro, eu. Posso levar uma lata de dinheiro, eu. Não estarei na África do Sul. Como é que você não sabe? Como é que você não sabe? Porque aqui em casa é você só. Como é que você não sabe? É, 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 mamãe. Eu, pelo menos eu estou a falar sério. Pelo menos eu, mamãe, não levei dinheiro. E Mano André também tem certeza que não levou dinheiro porque vive no internato. Mas mamãe já perguntou ao papá. Então vai lá, corre lá, vai lá ver teu pai lá na baraca onde costumam beber lá. Porque se não sair meu dinheiro aqui, ninguém vai pisar nisso aqui. Nem você, nem teu pai, ninguém vai pisar nisso aqui. Hoje vocês vão dormir fora. Estou a te dizer, vai lá ver teu pai. Ah, papá, pessoa grande. Porque podemos ficar assim quando... Meu Deus, o que está a acontecer comigo, meu Deus? Ih, esses 50 aqui. Não, meu Deus, não dá para jogar Shindon, meu Deus. Aqui só posso tentar inventar uma mentira. Eu ir comprar, penso rápido. Dizeram que quase me mataram, sabe? Sai, tu vai pedir meu dinheiro, não faça isso, Shindon. Tu vai pedir meu dinheiro, meu Deus. Tu vai pedir meu dinheiro, meu Deus. Mas eu não vou me matar hoje. Tu vai pedir meu dinheiro. E aí, sabe? Tu vai ver assim? Lavei cabelo e celebridades já estão à minha espera. E aí, Raul? Razário não gosta, sabe? Jesus! Não dá, não dá. Vai, Dijon? Vai, Dijon! O que aconteceu já? O que aconteceu já? O que aconteceu? O que aconteceu já? Abreus, jogou! Agora, jogou! Aqui você mesma. O que aconteceu já? O que aconteceu já? O que aconteceu já parece? O que aconteceu já está? Eu, eu não... Eu rijonimo. É o grande fazer surpresa! O grande fazer surpresa! Levei dinheiro no seu dinheiro! Põe no banco pra levar janeiro! Vou entregar seu dinheiro como droga! Eu vou levar aquele seu dinheiro! Põe ele comprar aquilo que você não queria comprar! Só que depois me seguiram com os sobres privados! Assim levando o dinheiro! É o grande bucata da farmácia! O que é o dinheiro? Põe ele quer descansar! Sabe o dinheiro? Estão precisando pensar! 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 Maman! Maman! É o que é você também querendo remisher que você quer! E o que é? 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 O que é?